Vamos precisar de um copo do tema e aí com uma massa de gesso vamos preparar a massa para fazer um peso no copo Pegue um pedaço de cartolina quadrada E com uma régua vamos passar um lápis unindo as quatro pontas Com uma tesoura nós vamos cortar em cima das linhas deixando um dedo para chegar no final Agora nós vamos colar uma ponta de cada triângulo Então você pega a ponta, passa um pouquinho de cola e una no final de cada triângulo Até formar o nosso catavento Pegue uma tag do PJ Maxx que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e cole no centro desse catavento Pegue outras tags também que eu vou deixar aqui abaixo e cole no reverso um palito de churrasco Durante esse tempo deixamos o gesso ficar um pouquinho mais duro e fixamos os palitos de churrasco Depois espere terminar de secar Finalize cortando um pedacinho de papel crepom e colocando algumas tirinhas dentro do copinho Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho